E aí, rizadinhas, como que vocês estão? Quanto tempo, né? Esse já é o terceiro vídeo da série Testando Testes de Blogueiras. Ah, não, tô brincando. Vamos lá, né? Ó o batom vencido. Quem assistiu o vídeo sabe, quem não assistiu o vídeo não vai saber. Infelizmente, posso fazer nada por você. Mandei a rima. Sim, gente, vamos lá agora, né? Eu já tô aqui maquiando, vocês viram, né? Que com o decorrer do tempo, né? A cara da pessoa já vai melhorando. Aí, agora nós vamos testar esse delineador em gel. Inclusive, eu nunca usei delineador em gel. Então vai ser o teste dos testes. Ai, meu Deus. O negócio azedo aqui, ó, subiu. Esse daqui que comprei é o da Luiz Dance, né? Que já ouvi falar bastante. Inclusive, ele está lacrado, vou mostrar pra vocês. Mantei o lacro após aberto. Hum, acho que é pra conservar, né? Pra não ficar duro. Enfim, comprei esse aqui da Luiz Dance. 3,5 gramas. Vou abrir aqui. Eu não sei se tem que deixar esse papel aqui depois, ó. Parece só uma pastinha de sobrancelha. Só que preto, né? Aí eu tenho um pincel aqui, que eu tenho onde ele tá, né? Então as primeiras considerações é nenhuma. Porque é tudo normal. Vamos lá. Cadê o pincel, Jesus? Misericórdia. Olha como eu achei esse pincel, meu Deus. Quando eu não tiver mais esse pincel, lascou. Achei. Esse aqui da Macrylan que eu tenho. Que é pra delineador. Mas inclusive, ele não é tão fino assim, não, né? Mas vamos tentar. É bem duro, né? Eu pensei que era mais consistente. Vamos lá, gente. Tá bem grosso, inclusive, né? Mas eu tô péssima. É bem mais fácil, eu acho. De passar. Tipo, de borrar, é mais difícil borrar, sabe? Vamos ver se ele seca rápido aqui. É bom pra fazer esfumado também. Sabe aqueles esfumado infinito? Gente, tá bem escuro, né? Me desculpem. Essa minha red light, olha como ela tá. Ela acende, depois ela apaga. Ela faz o que ela quer pra fazer. Bem bom, gostei. Bem pigmentado. Vocês tão vendo, né? Que fica ficou pretão. Amém. Deve durar bem mais também. Não falo assim, aqui no meu rosto, mas o potinho, entendeu? Deve durar bem mais que uma caneta, por exemplo. Que aqueles líquidos... Com certeza, deve durar bem mais aqui. Só que ele vai ficar duro, né? Só aqui no canquinho que ele fica um pouco grosso. Mas a culpa é do meu pincel. Não é do delineador. Então você compra um pincel bem chanfradinho. Bem estreitinho, sabe? Ficou perfeito. Dá um pouco mais pra secar do que o líquido. Que isso facilita na hora que se você errar alguma coisa, dá tempo de você ir lá e consertar, sabe? Nossa, eu adorei. Sinceramente, tá de parabéns quem inventou isso aqui. Deixa eu ver se tá parecido com o outro, pelo menos. Não, não tem nada a ver, né? Eu vou consertar agora. Mas assim, as minhas primeiras considerações foram ótimas. Eu adorei. Perfeito. Quem inventou isso aqui está de parabéns. Dá pra fazer esfumado, sabe? Aqueles esfumado preto gótico maravilhoso. Nossa, adorei esse produto. Vai virar meu xodó da vida. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou consertar, né? Pra gente terminar esse vídeo aqui. Eu vou consertar agora. O corretivo que eu consertava, meus delineador, é o que tava em cima, que inclusive eu já joguei fora. Ah, não. Mas tem a base aqui da Miss Laura. Vamos lá, gente. Eu tenho que comprar urgente o corretivo ou uma base branca, sabe? Muito clarinha. Faltar. Mas eu adorei. Olha, eu consertei ele aqui, tá vendo? Qualquer defeito foi minha culpa. Não tem nada a ver com o delineador em si. Achei perfeito. Maravilhoso. Super recomendo pra vocês. Muito incrível. Olha, vem muito mais produto que uma canetinha, que um delineador líquido. É bem mais fácil de você manusear, tá? Depende do seu pincel. Assim, adorei. Perfeito. Super recomendo pra vocês. Principalmente quem está iniciando. Principalmente quem usa muito pra gravar vídeo. Quem tem clientes. Ele é bem pigmentado. Nossa, adorei. Esse aqui é o do Luiz Ansi. Que eu testei, ó. Maravilhoso. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Obrigada por tudo sempre. Falando igual a vida pra você, camores. É isso. De tanto assistir, as pessoas acabam pegando os costumes, as falas. Aí o público diz, ah, imitando a fulanda. Não é. É que de tanto assistir, a pessoa pega os hábitos da pessoa. Mas é isso. Beijo. Obrigada. Até o próximo vídeo, ó. Amei. Isso aqui é tudo errado, mas a gente fica feio de só isso.